Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Olha só. O nosso vestido abóbora. Olha só que lindo que é esse vestido. Deixa eu mostrar pro pessoal, Sofia. Deixa eu mostrar. Olha só, gente. Olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes de nós irmos lá fazer essa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vamos lá, então? Vem comigo, mas antes roda a nossa vinheta aí. Olá, meu povo! Bora lá, então, gravar a nossa abóbora, nosso vestido de abóbora, tá? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Aqui, eu vou fazer ela com o feltro, tá? A boquinha, o olhinho, o nariz com o feltro. E esses moldes vai pra vocês também, tá? Vai assim, pra vocês estarem cortando o feltro certinho. Mas se você tem a prensa de sublimar, Ou melhor, a tinta e a impressora preparada pra sublimação, né? Se vocês tenham tudo preparado, também vai o PDF dele assim pra você fazer sublimado, tá? O do menino a gente vai fazer sublimado depois, tá? Então, também vai assim. Mas caso você não tenha, não precisa ficar sem fazer. Você pode fazer assim, como eu vou fazer aqui, tá? Com o feltro. Aí, depois, é só você pregar, colar ali, tá bom? Então, vamos lá. Aí, os moldes, tá? Frente. Quatro vezes sem dobra, tá? Costas, duas vezes dobrada, tá? Laranja, tá? A gola no verdinho, duas vezes dobrada. Aqui, eu tô usando o oxfordine, tá? Aqui, esse aqui é o laço, tá? Duas vezes dobrado, ou uma vez ele mais largo aqui, tá? Aí, tu corta ele dobrado aqui e aqui, tá? Aí, aqui eu fiz assim. Também no laranja, tá? E as saias, tá? As saias, você pode cortar uma vez só, né? Ou aqui, como eu fiz, eu cortei duas vezes, tá? Porque eu quero fazer ela dupla, tá? Eu quero fazer ela dupla. Eu acho mais bonito, o acabamento fica melhor. Então, eu cortei duas vezes. E aqui no saiote, né? Aqui tem, ó, filó ou organza ou tule. Você pode cortar três vezes, até três vezes, tá? Até três vezes, você consegue pregar ela no vestido aqui, sem ela ficar com a costura muito dura, tá? Como aqui eu tô usando filó, né? No filó, você corta menos daí. Como aqui eu tô usando filó e o filó é duro, eu cortei uma vez, tá? Ele já fica armado, tá bom? Então, eu cortei duas vezes no tecido principal. Aqui eu tô usando um tecido temático, tá? De abóbora. E é cetim, tá? Então, eu tô usando esse tecido aqui. Então, eu cortei duas vezes nesse aqui e uma vez no filó. Mas a saia fica... A escolha de vocês, quantas vezes vocês querem cortar. A gente também vai usar a cola pega mil, né? A gente tá colando. Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Eu vou começar com as costas, tá? Pra gente colocar aqui já o olho e o nariz aqui nas nossas costas, tá? Você pode tá colando, né? É até mais fácil se você... Esse aqui é o nosso nariz. O nosso olho, que você vai cortar duas vezes. Então, você não precisa ficar sem fazer a peça, tá? Você pode tá fazendo isso aqui. E a nossa boca. Tá? Você pode tá costurando, tá? Aqui. Pode tá... Costurando ele aqui certinho ou colando, ok? Então, você não precisa ficar sem fazer, tá? Se você não tem a prensa pra sublimar, a impressora certinha pra você fazer a sublimação, você pode vir e fazer aqui tranquilo, tá? Não tem segredo. Você pode colar, né? E passar uma costura. Eu vou só passar a costura aqui, tá? Acho melhor. Daí não tem perigo de cair também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aqui pronto. Olha só. Ok? Não é difícil de fazer. Ficou bonitinho, tá bom? Então, esse tá pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar as nossas saias agora, tá? Avesso com avesso com avesso, direito com direito aqui. Vamos juntar. Vamos juntar elas aqui, tá? Não é preciso, gente, se vocês não querem juntar, fazer com duas saias, vocês só fazem a bainha e tá bom, tá? Eu, porque gosto, eu acho que fica mais bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar. Não precisa despontar, tá? Que eu gastei pra ela ficar balonezinha, tá? Se você for usar duas, né? Agora aqui eu vou aumentar aqui o ponto. Porque a gente vai franzir essa saia, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já pega a linha da agulha aqui e vai... Vai franzindo. Pega as tuas costas e meça. Pra você ver o túnel desde aqui até aqui. Você tem que... A tua saia tem que ir, tá? Então, daí você vai distribuindo o franzido. Segredo pra ela ficar o segredo pra ela ficar armadinha é colocar o mais franzido no meio, tá? Esse tecido... Esse tecido... De estampo... De estampo que eu comprei lá na Bittencourt, tá? Pra gente, gente? Não tô ganhando... Não tô ganhando nada, Bittencourt. Mas... Eu sei que vocês vão me perguntar se quer onde que eu comprei. Então, é lá na Bittencourt. Então, é lá na casa Bittencourt, lá em Brumenau. E cuidado com essa linha que vocês estão puxando. Depois dela se juntar com a outra ali, tu não consegue mais puxar. Então, eu vou medindo pra ver até o quanto eu posso franzir. Deixar um dedo aqui e um dedo aqui, sempre. Já tá bom. Então, aqui já tá franzido. Já tá franzido. Então... Vamos lá. Então, aqui já tá franzido o tanto certinho. Vamos pegar o nosso filó aqui, tá? E vamos também franzir ela. Deixar na linha preta mesmo, depois eu troco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos dar mais um ponto aqui. E agora, vamos colocar o ponto normal. E vamos pregando aqui certinho, tá? Vamos lá. 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 Colocar o meio, certinho. Fazer um pique aqui em cima, depois a gente vai fazer a nossa golinha. Fica aqui embaixo, pra gente saber que ali é o nosso meio. Nossa saia, vamos pegar o meio. Aqui é o nosso meio. Vamos colocar aqui, nosso meio aqui no pique. Colocamos o alfinete. E agora, vamos pegar a nossa saia aqui. Sempre deixando um pedacinho aqui, pra gente poder pegar a outra peça, a nossa frente. E agora, vamos pegar a nossa saia aqui. E agora, vamos pegar a nossa saia aqui. Agora vamos pegar a nossa bolinha. Nossa bolinha é verde, tá, gente? Mas se você não quiser fazer verde, não precisa. Vou fazer com a linha preta mesmo. Vou fazer com a linha preta. Você pode despontar, tá? Pode despontar a tua bolinha. Vamos pegar a nossa fita. Aqui você já coloca aqui pra dentro, tá? Aqui você pega... Tá aqui, tá vendo? Aí agora você vai pegando aqui, costurando aqui e já vai virando. Aqui você vai pegando aqui, costurando aqui e já vai virando aqui. Aqui você vai pegando 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 aqui. Aqui já fizemos esse aqui, reserva. Então, agora vamos pegar a nossa frente. Fechar os ombros aqui. E aí, vamos pegar o outro aqui, tá? E aí, vamos pegar o outro aqui, tá? E aí, vamos pegar o outro aqui. Tá? Aqui, achamos o meio aqui. Vamos fazer um pique. Colocamos aqui. Colocamos aqui, pique com pique, certinho. Colocamos o alfinete pra segurar. Tá? E aqui a gente vai pegar a nossa gola, tá? Vamos lá. Aqui, pregamos a gola, tá? Reserva, vamos pegar a outra peça, o forro, tá? Vamos pegar as nossas costas. O forro aqui vocês podem fazer de outro tecido, outra cor, tá? Vamos pegar as nossas frentes. Eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão precisar de botãozinho Rita, tá? Ou velcro, né? Se vocês quiserem colocar velcro. Então, vamos lá. Aqui, agora, vamos pegar a nossa peça principal aqui. E vamos juntar ela com a outra aqui, tá? Ombro com ombro. Já colocou um alfinete, tá? Agora, então, desde aqui da frente, a gente vai juntar a peça. Aqui. 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 Rascava aqui agora. Costura com costura aqui. A mesma coisa do outro lado. Costura com costura aqui. 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 Saia também, vamos colocar pra dentro aqui. Costura com costura aqui. Aqui eu esqueci de deixar, tá? Onde começa a saia, tá? Deixa aquele pedaço que tá sem saia ali, sem costurar. Pra depois vocês conseguirem pregar os lados, tá bom? E agora, vamos fazer pique na peça toda, tá? E aí, tá bom? E agora, vamos virar a peça aqui. E agora, vamos virar a peça aqui. Do lado aqui. Do lado aqui. É onde a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. A gente vai colocar costura com costura aqui, tá? E vai vir, ó. E vai vir, ó. Pegando, ó. Daqui... Até aqui, tá? Então, costura com costura aqui, ó. E vou falar pra ver. Se não tiver um pedaço aqui no caso. Mesma coisa desse lado aqui. Aqui costura, aqui costura, debaixo do braço aqui. 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 Mais fácil. No acabamento. É. Só colocar aqui. 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 Biowiss that. E ver. Aqui. 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 E ver. Vamos lá. Então, aqui, agora, vamos prespontar nossa peça toda, tá? Vamos prespontar nossa peça toda. E aqui onde a gente deixou aqui, a gente só dobra aqui, tá? E já dá acabamento. Bora lá. Vamos 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 fazer o nosso laço. Vamos lá. 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 Tchau!